Renata Fashion Essa porra aconteceu E foi mais de uma vez Bota nessa cabecinha Que ele agora é seu ex E daí, se ele iludiu você É vida que segue bebê É vida que segue bebê E daí, se ele não quer te ver É vida que segue bebê É vida que segue bebê E daí, se ele iludiu você É vida que segue bebê É vida que segue bebê E daí, se ele não quer te ver É vida que segue bebê É vida que segue bebê Soubera esse babaca Ele que perdeu você Renata Fashion Você chegou chorando Está desesperada Porque foi humilhada Desapega já é hora Te dá uma virada Sofrer desse jeito Não vai te ajudar em nada Essa porra aconteceu E foi mais de uma vez Bota nessa cabecinha Que ele agora é seu ex E daí, se ele iludiu você É vida que segue bebê É vida que segue bebê E daí, se ele não quer te ver É vida que segue bebê É vida que segue bebê E daí, se ele não quer te ver É vida que segue bebê É vida que segue bebê Vem com Nara Fashion Vem, vem se apaixonar É isso aí Nara Fashion A musa da Seresta Tamo junto pessoal Daqui a pouco Essa música é inteirinha Quem nos indicou A Nara Fashion A musa da Seresta Foi nosso amigo O Emerson Tecladista Então, ele é o Esse rapaz aqui Abacate dos teclados oficial É isso aí É ele que está Pediu pra gente fazer Essa divulgação Nara Fashion Então, hoje é só uns 15 minutos E vamos em frente Mandando um abraço aí Pra todo mundo Nosso chatlob Que é a nossa live de carreta Todo dia às 19 horas Mandando um abraço pra cantora Cap Nascimento E também todos os nossos amigos Do nosso chatlob E também do nosso canal Da Juan Ferreira Canal Nostálgico Rony de Souza F. Nascimento Macapá DJ Flávio Dania Nani Beua Belém DJ Meme Essa turma toda aí Tamo junto pessoal Vamos lá Solta mais um aí Que está na agulha Eu fiquei com a pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rosto Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado é até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vim me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Alô Yuri Depósito do Maiar Alô Viviane Macarajé de Cajazeiras Um sabor inesquecível Chama Nara Fashion Vem Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado é até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vim me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Cê vim me buscar Só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido O amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Eu quero ver que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero ver que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Estrindo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é nada fechão Tocando no teu coração Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Estrindo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar a vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso eu tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é nada fechão Tocando no teu coração A gente ainda tem pouco tempo Bacana pessoal Nara Fashion Uma música da Seresta Hoje vamos ficando aqui com esses minutos Essas músicas aqui E depois vamos fazer uma carreta Uma carreta na live Quando ela trouxer mais um CD aí Com o nosso amigo aqui Que mandou aí o tecladista Eu vou até falar o nome dele inteiro aqui Ele está aqui É o Abacate Produções Hoje vamos fazer essas músicas aqui Depois quando eu trazer mais um CD Vamos fazer a carreta Completa com mais de uma hora Valeu Sucesso a todos Nara Fashion A Musa da Seresta Valeu Fui